Um carro derrubou um poste depois de ser atingido na traseira por outro veículo. O caso foi registrado na MGC 418, próximo ao posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. Ó, Fantônio Peço vai contar os detalhes pra gente aqui, Fantônio. Necomédios, a Polícia Militar Rodoviária registrou uma colisão traseira entre dois automóveis na MGC 418, no quilômetro 164. Sabe onde é que fica esse quilômetro 164, Necomédios? O local desse acidente, bem em frente ao ponto de fiscalização, o posto da Polícia Militar Rodoviária na MGC 418. O que que acontece? Nesse local existem quebra-molas para reduzir a velocidade, para que os motoristas tenham a tranquilidade de passar em frente ao posto de fiscalização. Só que aí, o veículo que estava à frente fez a redução da velocidade para poder passar num local de segurança, para passar pelos quebra-molas. E aí, o veículo que veio atrás, não parou. Aliás, só parou depois que bateu na traseira do que estava à frente. E aí, a polícia chegou e perguntou para o motorista que bateu na traseira. Mas por que que você bateu? Ele disse o seguinte, que chovia muito na hora e ele perdeu a visibilidade. Ele perdeu a noção de espaço e por isso houve a colisão. Com o impacto do veículo que estava à frente, ele saiu da pista, atingiu um poste e a pancada foi tão forte no começo que derrubou um poste. Agora você pensa bem o tamanho da pancada. Um veículo bate na traseira do outro e empurra. O veículo bate no poste, joga o poste no chão. Então, vamos ter cuidado. A MGC 418 é a rota de quem desloca para o sul da Bahia Norte do Espírito Santo. Rodovia está com bastante movimento, mas os motoristas precisam ter cautela. Antônio Peço para o Balanço Geral. Antônio Peço para o Balanço Geral.